Boa tarde para a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Eu sou Laís Gouveia e ensino com vocês um boletim 247 hoje, que é segunda-feira, dia 21 de junho, para falar a respeito do ex-presidente Lula, que foi absolvido numa ação parte da Operação Zelotes. Vou dar mais detalhes para vocês a respeito dessa informação em matéria que está disponível no site do Brasil 247. Lula é absolvido na Operação Zelotes em ação sobre MP do setor automotivo. A Justiça Federal em Brasília absolveu o ex-presidente Lula na ação em que é acusado de suposta corrupção passiva em casos envolvendo a edição da medida provisória MP471, que prorrogou por cinco anos benefícios tributários destinados a empresas do setor automobilístico. A medida foi editada em 2009, quando Lula ainda exerceu o cargo de presidente. A decisão atende o pedido do Ministério Público Federal, que argumenta que não ficou demonstrada nenhuma prova de que o ex-presidente tenha praticado qualquer irregularidade na edição da MP. De acordo com a decisão do juiz Frederico Botelho de Barros Viana, que absolveu também o ex-chefe de gabinete Gilberto Carvalho e outras cinco pessoas, não foi demonstrada de maneira convincente como acusados teriam participado do contexto supostamente criminoso. Embora existam elementos que demonstrem atuação por parte da empresa de Mauro Marcones, no que se refere à prorrogação de benefícios fiscais às empresas CAOA e MMC, não há evidências apropriadas e nem sequer minimamente aptas a demonstrar a existência de ajuste ilícito entre os réus para fins de repasse de valores em favor de Lula e Gilberto Carvalho, concluiu o juiz. Então é mais uma ação que cai por terra em relação ao presidente Lula. E vale lembrar que o Lula segue aí com seus direitos políticos para concorrer ao pleito eleitoral de 2022, em contra, em primeiro lugar nas pesquisas, inclusive é o candidato com mais força para derrotar Jair Bolsonaro. Este foi o seu boletim 247, a gente volta em breve com mais informações. Aquele pedido de sempre, dê um like nesse vídeo, se inscreva na TV 247, torne-se um membro. Precisamos muito de vocês para fortalecer a nossa mídia. Eu fico por aqui, até mais.